Música 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 E aí o nosso trabalho é, é o trabalho que nós estamos comendo, que nós estamos comendo. A primeira vez, nos confusos em que nós estamos comendo o nosso trabalho, nós estamos comendo, a nossa vida é. E, hoje, nós temos o nosso Rua Sanskruti, a questão de Rua Sanskruti é a primeira pergunta, que nós estamos comendo isso em que o nosso trabalho, O que é isso? Então, vamos falar sobre o que é que o que é 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 o que é? Então, o que você acha que é que é que é que é que é que você quer dizer? O que é o que é o que é o que é o que é? E aí Então, a questão é que o que você escolheu é a dose de 60 mil reais. Então, a questão dos pacientes é que todos os pacientes têm de ser a dose de saúde. Então, a gente tem de ser a dose de saúde, a gente tem que comer pesquisa. Então, a gente tem que aproveitar a nossa parte. Por isso, a gente tem que aproveitar a cada hora e ter a pessoa. Então, a gente tem que comer muita fruta e comida muito. E aí, vamos lá. a gente tem que fazer isso, e aí você vai fazer isso, e aí você vai fazer isso, O que é que é isso? Então, a gente tem que fazer isso, e a gente tem que fazer isso. Obrigado por assistir. E aí O que é isso? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é que é o que é que é o que é? Obrigado por assistir. 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 Obrigado por assistir.